Pois é, Chaep, foi um jogo que, como a gente falou, Melonzinho, eu não vi a cor desse jarro, não sei você. Vamos ver aqui agora a análise da partida com o nosso gigante Melon. Eu vi ali, algo, algo, sendo picado, todo tomando picote. Sendo escolhido. Sendo iniciado nele, ali ele funcionou bem. Mas, gostei muito do início de jogo, o Flamengo, ele queria entrar com uma postura pra amassar a Pain nessa partida. Falei, ó, não vi a cor dele não. E eu gostei muito da postura da Pain, as respostas que a Pain deu em muitas jogadas. Mas, aquele primeiro arauto, eles conseguiram anular. Então, o Flamengo saiu na frente, mas quando ele ia criar, a Pain tinha uma boa resposta e seus principais jogadores continuavam formando. Até o segundo arauto. Aquela luta do segundo arauto, o Flamengo lutou bem demais, conseguiu uma grande vantagem e aí começou a tomar conta do jogo. Como é Flamengo, o que a gente tá falando? Tem umas escorregadas no meio. A gente se atrapalha, né? É, tomou um pick-off ali, um pick-off com lá, mas foi um jogo em que mostrou bem como a Pain ainda tem muita coisa pra conseguir resolver. Como eles ainda tem, principalmente, esse mid-game, mas o olho da Pain é bom. É, o olho da Pain realmente é bom, né? Acho que é uma informação muito forte, mas menos isso...